Bom dia, boa tarde, boa noite, DJI Mini 3 e mais um voo minha gente. Repare que a bateria está em 100%. Olha gente, mesmo as baterias do Mini 2, do Mini 2, tanto a original como a estendida, ela dá 100%, mesmo com 120, 115 ciclos, tá? É só se vocês repararem nos meus voos mais antigos, mais para trás, algumas semanas, meses atrás, vão ver que ela dá 100%. Alguém falou que as baterias com X ciclo não dá 100%. Dá sim, desde que a pessoa sempre se oriente pelo manual do usuário, tá gente? Sempre acompanha o manual do seu drone. Sempre faça perguntas diretamente no site do fabricante. Evite entrar em grupos de vendedores. Grupo de vendedores, gente, ele só quer o grupo, não é para trocar experiência, não é para trocar. Não, gente, aquele grupo é exclusivamente dele, para ele colocar os links, para ele poder vender os produtos dele lá dentro. Tanto é que ninguém pode colocar outros links lá dentro. Isso aí, isso aí é juridicamente, ainda é questionável, tá gente? Está tirando a livre expressão, né? Da pessoa poder colocar o que quiser, né? Isso aí futuramente a gente vai ver, vamos ver isso mais para frente. Mas por enquanto é isso, né? A orientação que a gente fala é essa. Vamos tocando para frente. Essa é a bateria plus, tá gente? Essa é a bateria plus. Já mostrei para os senhores como a gente faz apontamento, né? E agora a gente pode também fazer um apontamento, gente, de uma forma também para você, um alvo, um alvo ou uma coisa de interesse. Se vocês estão vendo aquela fumaça lá na linha do horizonte, lá na frente, essa é o alvo, certo? Quando a gente faz vigilância ou monitoramento de área, isso é uma coisa muito importante, tá? Supondo que ali fosse uma queimada de grande intensidade ou alguma coisa de interesse, né? A pessoa sempre mantém o drone apontado naquele rumo, naquele interesse. Eu estou simulando, tá? Aquela fumaça é bem longe, é bem distante mesmo, mas eu estou simulando, tá gente? Outra coisa também, gente, é... Às vezes a gente vê em alguns grupos, em alguma pessoa, fala, ah, mas para economizar a bateria, não vai filmando e tal, tal, tal. Sim, você economiza a bateria se você não for filmando, tá? Mas o grande diferencial, gente, é altitude. A gente vê pessoas na altura, nossa, altura fora do padrão, tá gente? Fora do padrão. Quanto mais você sobe, mais você pega ventos. E ventos em cima, a certa altura, ele pode ser muito trechoeiro. Ele pode ficar lateral, ele pode se virar, ficar contra, entendeu? Então, eu, pelo tempo de voo que eu tenho, né? Pela experiência de voo que eu tenho, pelos cursos realizados, tá gente? Que eu fiz vários cursos na área de... Tem curso de pilotagem, tá? Aerolevantamento e monitoramento de áreas, tá? É tudo feito pelo SENAR, 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 SENAR Goiás, tá? Vários cursos feitos por essa entidade, gratuitamente, minha gente. É um certificado que tem validade em todo o território nacional. De uma entidade séria, né? De uma entidade que busca a qualificação do piloto, né? A gente vê muitos aí, gente, o sujeito resolve. De repente, o cara vira especialista. O cara não tem certificado de nada e quer dar aula. E dá aula e cobra caro pra essa aula. Ou seja, ele não tem certificação de nada. Ele dá aula e ainda recebe por isso, né? Eita, nós. Eita, Brasil, né? Mas tem quem paga, né, gente? É isso. Enquanto tiver quem paga, né? Não, vou ia falar um ditado aqui, mas nem vou falar, né? Mas, enfim, vamos tocar em frente, né? Olha aí, minha gente, o voo também, o voo a longa distância, o voo de vigilância, o voo de levantamento, o voo de, no caso de... A gente vê alguns voos naquele... Eu vou mostrar pra pessoas mais pra frente, alguns voos na guerra da Ucrânia e Rússia. Onde você vê drones filmando ataque, drones fazendo... Utilizados como batedores. O que é batedores, né? É o drone que vai à frente, vendo se não tem tropas inimigas, se não tem alguma coisa escondida, né? Fazendo o levantamento da área, tá? Ou pode se chamar também de voo exploratório, tá, gente? É a mesma coisa. Fazendo um voo exploratório pra você ver se acha alguma coisa relevante nessa área que você tá fazendo o voo. Quando você faz voo de vigilância, você tem que ter um drone que vai a longas distâncias, tá? E que seja silencioso, tá, minha gente? Você não pode fazer vigilância. Os drones, o Mini 2, ela é mais barulhento que o Mini 3 e o 3 Pro. Isso é fato. Mas esses drones Mini, você, a certa altura, a pessoa não escuta barulho demais. Principalmente o Mini 2 e o Mini 3 Pro. Por conseguinte, o Mini 4 também é silencioso. Então, você não escuta barulho, né? Fica um voo silencioso, você... Até 20 metros, você pode aproximar de um alvo ou de um local, né? Pra fazer a vigilância, né? E o monitoramento, né? Vigilância, monitoramento, exploração, voo exploratório, né? Tem vários nomes, tá, gente? Você só consegue isso com um drone que tem autonomia de bateria e vai longe, tá, gente? Olha aí, gente. Brincando, brincando, eu já tô a 4,5 km, tá? Passei de 4,5 km filmando, tá? Alguns canais aí falam, realmente, economiza bateria. Mas não é um fator fundamental também não, tá, gente? Fator fundamental de um voo a longa distância é você, às vezes, a pessoa fica subindo demais, sobe demais, né? Que eu falei. Olha, eu estou a 15 metros. Estou a 15 metros constante, tá? E algumas vezes eu tô fazendo alguma correção no drone. Vocês podem ver que o drone tá pegando vento lateral, tá? Então, eu tô fazendo algumas correções no drone. O foco sempre é aquela fumaça lá na frente, tá, gente? Eu estou me baseando por aquela fumaça. Ou morro que seja, ou torre, ou prédio. A pessoa pode utilizar pra isso. Eu estou corrigindo aí, ó. Estou corrigindo a trajetória do drone. Então, é isso que a gente faz, tá? Isso eu tô fazendo demonstração pros senhores. Pode ser utilizado também pra se ir de linha divisada. Pra vocês apontarem o controle naquela direção que tá aquele interesse. Mas também sempre mantendo o drone também alinhado. Como que é o drone alinhado? É você sempre colocar o ponto de interesse. Vocês podem ver que a fumaça lá na frente, no horizonte, Praticamente, tá no centro da tela. Sempre manter o objeto de interesse no centro da tela. Essa aí é uma dica, né? Que foi adquirido também, que não só fala na fonte desse conhecimento. É o tempo de voo aliado a cursos, né? De pilotagem que a gente teve no passado, tá, gente? Vamos tocando em frente. Ah, gente, um detalhe pra vocês. Nos Estados Unidos, né? Não sei se vai começar o ano que vem. Drones acima de 250 gramas vão ser obrigatório para quedas. Vai ser obrigatório para quedas. Na Europa, é obrigatório. Custo de pilotagem, mais custo de pilotagem, gente, por instituição séria, tá? Não é o Zé da Esquina que vai dar aula pra você, não, tá? É pessoas que também têm o custo de pilotagem, né? De uma instituição séria. E isso na Europa. Provavelmente vai ser aqui no Brasil também futuramente. Outra coisa, qualquer manutenção de equipamento de qualquer aeronave vai ser por pessoa qualificada e será exigida a empresa, né? Com o CNPJ até a nota fiscal, tá, gente? Ou seja, o ano que vem promete várias e várias mudanças, né? Essas mudanças que eu estou falando já acontecem, vão acontecer na Europa e, aliás, já acontecem na Europa e vão acontecer essa exigência de paraquedas nos Estados Unidos, né? No Brasil, como o Brasil não tem dependência de nada, né? É uma colônia disfarçada, logo, logo o Brasil também começa a adotar nesse sistema, né? Igual na Europa, igual nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, né? Vamos tocando em frente. Vocês podem ver que eu estou a 15 metros, minha gente, mas eu começo a ficar baixo em relação a essa região de morro. Essa região de morro... Olha aí, gente, aerovigilância, ó. Olha essas cabeças de gado aí, ó. A gente, às vezes, utiliza, né? Para fazer a contagem de animal, né? Algum animal que some, né? E já tem a tecnologia, gente, que... Tem alguns animais desses que têm um pequeno transmissor que pode dar a geolocalização direto para um drone ou para outro equipamento que a gente coloque no drone. Depois eu vou falar a respeito disso, tá? Mais para frente. Olha, é uma represa, né? Eu começo a subir, subir a 40 metros. Eu já estou a 7 quilômetros, minha gente. 7 quilômetros, 70% da bateria, filmando, tá, gente? A gente vê, às vezes, uns vídeos, né? A pessoa, às vezes, vai cometendo alguns tipos de erro. Mas é que nem eu falo, né? Não utilizando altitudes elevadas, tá, gente? Sempre na visada do drone, na visada que nem eu falei. Aquela fumaça está sendo um ponto de referência e foi. Um ponto de referência até onde eu estou agora, gente. Eu estou filmando em 1080, 30 fps, tá? Que eu posso transformar em 4K, tá? Tranquilamente, sem perda de qualidade. É porque, na realidade, o próprio drone, gente, as imagens é interpolada, tá? Mini 2, Mini 3, Mini 4, Mini 4 Pro, Air 2, Air 2S, tá? A maioria desses drones, só não o Mavic 3 Cine. A imagem dele não é interpolada, é 4K, é alta, gente. Ou 5K, me parece. Por isso que é considerado um drone profissional, né? Fora outros atributos, né? Olha aí, gente. 7.800 metros, vou deixar arredondar para os 8KM. Deu bateria baixa, praticamente, eu vou tocar em frente. Olha a altitude que eu estou, gente. Lambendo as casas, ó. Lambendo o teatro das casas aí, ó. Isso, eles viram que o sinal está amarelo, tá, gente? Sinal amarelo não significa sinal também muito ruim, não. Olha aí, gente. Para me provar isso que eu estou falando, a 8 quilômetros de distância, tá? Sinal laranja, né? Laranjado. Eu vou dar 360 graus no drone, minha gente. Eu faço as coisas, gente. É na prática, tá? Não sou vendedor, né? Não sou faz as coisas, cheio de corte, né? Ou o que tiver de faixa, a gente mostra aqui agora. Então, é canal de consumidor. Né? Acho que quem é consumidor de drone deveria sempre ver canal de consumidores, não de vendedores, tá? Olha aí, gente. Fiz 360 graus a 8 quilômetros de distância com sinal laranja. Muitos vendedores, não, o sinal está fraco, que o sinal é aquilo, que é a baboseira que eles não sabem, que eles querem empurrar o produto de vocês ou então vão falar mal, tá, gente? Quando eles não querem empurrar, eles começam a falar mal de X produto, tá? Só vocês podem reparar isso. Por isso que os canais dos vendedores estão entrando em decadência, tá? Tem muitos canais grandes de vendedores que estão entrando em decadência. Vamos tocando pra trás. Epa! Aí é o local que a gente anda de bicicleta, né? Quem anda de bicicleta sabe o que a gente está falando. Vamos tocando pra trás. 62% da bateria, minha gente. A bateria Prus, tá? A original DJI. Tem outras que não são original, gente, também dá, dá, dá... Sendo feita na China, tá, gente? O problema é que muitas baterias... A pessoa... O Zé do Brasil, ela adultera as baterias, e aí a bateria não é reconhecida, né? Quando a pessoa faz alguma atualização no drone, né? O Zé do Brasil faz essa adulteração na bateria, né? A bateria não é reconhecida. Por isso que o Zé do Brasil fica falando, gente, não atualize a bateria, não atualize o drone. Aí eu nunca atualizei, tá? Por isso, se você atualizar, a bateria adulterada dele vai dar ruim, né? Ou pode desligá-lo no ar e o drone cair, né? Como o Zé do Brasil não dá nota pra ninguém, né? Se cair, caiu, né? É igual os serviços que eles fazem, né, gente? Eles não dão nota... Porque se o drone cair ali na esquina, acabou. Você não tem nunca como provar que foi nem o Zé que fez, tá? E como não tem nota, né? Não tem garantia de nada, né? Por isso que eles não dão nota. Eles não confiam nem no serviço que eles fazem, né? Que pode dar ruim a qualquer momento. Já numa empresa que tem nota fiscal, que tem CNPJ... Aliás, pra ser empresa, tem que ser CNPJ, tá, gente? A gente vê um punhado de pseudotécnicos nos canais da vida aí. A primeira coisa é eu sou especialista nisso, especialista naquilo. Mas não dão CNPJ, ou seja, não são nada, né? A empresa deles não existe, né? Enfim, vou tocando... Olha lá, gente, a fumaça do lado esquerdo e embaixo, olha lá. Com aerolevantamento, a gente vê esses detalhes, tá? Fogo, né? Princípio de fogo, desmatamento, né? Então, o voo em si, um voo desse, há várias coisas que podem ser captadas, né, gente? Por isso que a gente filma. E depois essa imagem, a gente pode fazer um tratamento dessa imagem e vê em detalhe, tá, gente? Vê em detalhe desmatamento, derrubada de ar, desmatamento de matas ciliares. É um punhado de coisas que a gente vê num voozinho desses que parece para um leigo simples. Né? Mas a gente aplica certas técnicas que podem dizer muita coisa num voo desse, tá, gente? Gente, eu vou transformar esse vídeo em 4K, tá? 60 FPS, tá? Mas esses testes que eu faço, gente, é só para mostrar para os senhores que qualquer vídeo a gente pode transformar em 4K. 60 FPS, 2.7K, 60 FPS, 30 FPS. É interpolação de imagem. É igual o Mini 3. Esse Mini 3 que eu estou voando, quem lembra do lançamento dele, ele era 12 megapixels. De repente, o drone pulou para 48. Que é a mesma câmera do Mini 3 Pro, tá, gente? São as mesmas câmeras desses drones. Então, como é feito hoje? Chama interpolação de imagem. Perde qualidade? Qualidade não perde, gente. A qualidade fica boa. Porém, o detalhamento da imagem fica comprometido. Vou dar um exemplo para os senhores. Uma imagem em uma foto de 48 MB interpolado é inferior a uma foto de 20 MB real. Só para os senhores terem uma ideia. A imagem de 48 MB vai ficar maravilhosa, tá, gente? Mas para certos tipos de aplicação, 0,0001% de certos tipos de aplicação fica prejudicado, tá? Para nós, para o dia a dia do piloto, o dia a dia do consumidor, isso aí não vai fazer diferença, tá, gente? Por isso que os drones que são ditos profissionais são muito mais caros, tá? São muito mais caros de 50, 60, de 50 mil acima, tá, gente? No caso da DJI, ela especifica que o Mavic 3 Cine é profissional, tá? Então, é isso. Porque tiram a foto e filmam real. 4K real, tá, gente? Vamos tocando em frente. Aí, gente, a distância que eu fui, 51% da bateria filmando e movimentando o gimbal, tá, gente? A gente vê alguns erros de algum... É pessoa iniciante, tá? Os erros de pilotagem, geralmente, é de pessoas iniciantes. Eles vão fazendo uma sequência de erros, tá? Primeiro, né? Você tem que ir sempre contra o vento, principalmente o novato. Tem que ir sempre contra o vento, mas em vento fraco é moderado, tá, gente? Olha aí, eu dando também... Dando mais um giro no drone. A 3,8 km, né? Eu estou olhando o pôr do sol, tá? Lembrando que o Mini 3 e o Mini 3... O Mini 3 e o Mini 2 conseguem você dar o giro no drone em pleno RTH automático. O Mini 3 Pro e o 4 Pro, não, tá, minha gente? O pôr do sol tá bem fumaçado, né, gente? Por enquanto, ainda não choveu insuficiente, né, assim, na região centro-oeste, olha o pôr do sol. Aquilo é fumaça, ó. Aquela fumaça tá como... Como o povo fala, né, tá sendo como se fosse um filtro, né? Tando utilizado como um filtro. Enfim, né, que nem eu falei, né? Ah, mas essa informação que você tá dando de filmagem, de fotografia. Eu também, gente, eu fiz um curso de fotografia na época no Senai Goiás, tá? Curso de fotografia. Ah, mas é... Foi no... Não, a gente já fez curso atuar de fotografia digital, tá? Fotografia, é... Para marketing, fotografia, aerofotografia, né? Tudo pelo Senai Goiás, tá? Aerolevantamento, né? Dentro da área de fotografia, né? Lembrando que a física da fotografia tanto faz você fazer um curso, ter feito um curso há 20 anos como o de hoje, a física da fotografia é a mesma, tá? A abertura, a iluminação, né? É o básico. Sensor, né? Continua praticamente a mesma. Olha eu dando um zoom, tá, gente? Essa é a igreja. Eu não me lembro o nome dessa igreja no momento, mas se situa no bairro São José, em Anápolis. Não lembro, não vou falar o nome que eu acho que é porque eu não tenho certeza, né? Olha aí o zoom, tá, gente? Voltando que a gente aproxima. Isso aí é monitoramento, né? Olha lá, a queimada ali, ó, no canto ali do terreno, ali, na rua. É o que eu chamo de voo exploratório também, tá? Então, esse voo meu foi um voo exploratório também. Ou eu alinhando o drone, né? Pra retornar. É... A pessoa faz de voos, né? Pra... Se você não... 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 cada dia com um drone diferente, né? Eu faço diariamente, tá? O que vocês veem no meu canal é uma parcela pequena dos meus vídeos, né? Dos meus voos, tá, gente? Então, é uma parcela pequena. E vamos tocando em frente. Vocês viram que dessa vez eu fui em outra direção, tá? Porque... também acompanhando o vento também, né, minha gente? Eu sou o vento... Vocês podem ver que o vento... Se vocês lembram daquela regra que eu expliquei pro senhores sobre o vento... que quando pega esse tipo de vento, quando essa linha verde, claro, fica próximo da aeronave, tá perfeita pra voo, é o caso, ó. Os senhores viram a distância que eu fui, os senhores viram que eu tive... eu estou filmando, os senhores viram que eu moventei o gimbal, os senhores viram que eu dei um giro no drone várias vezes, igual eu estou dando agora, deu um giro de 360 graus, 8 quilômetros de distância, e eu ainda estou com autonomia de 16% de bateria, ou seja, 40% nessa peripersa toda que eu fiz, minha gente, eu ainda estou com... agora chegou a 39% de bateria. Ou seja, praticamente já está chegando, vai arredondar por 16 quilômetros, né, e de volta, né, ainda sobrou praticamente 40% da bateria filmando, tá, minha gente, e movimentando o gimbal. Então, muito erro que é cometido, às vezes, dá ruim num long range, a culpa, às vezes, é do próprio piloto, tá? Às vezes, é o próprio piloto que é que... não tem a devida técnica, né, pra fazer esse tipo de voo, tá? preferencialmente, quanto mais baixa a altitude os senhores puderem ir, melhor, tá? Então, às vezes, na porta da casa não dá ver em tal lugar, mas procura um local com uma visada boa, tá? E ir contra o vento, tá? Vento moderado, né, ar fraco, tá, gente? Porque vento forte faz acabar com a bateria. Pois é, gente, as vendas do DJI NEO não tá sendo esperado, tá? Porque muita gente pensava que o drone era X, mas o drone é Y. É um drone, gente. Pra fazer algum vídeo, assim, né, bem, bem, pouco, né, bem rasteiro, né? A bateria dele tem pouca autonomia, tá? Se pegar um vento mais forte, o drone fica pelo caminho, tá? Então, é um drone barulhento. Então, é um drone pra ficar numa área igual a essa aí, ó. Nessa distância aí de 500, 600 metros é o ideal pro DJI NEO, tá, minha gente? Tá aí, gente, encerrando mais um vídeo, tá? Olha o meu papelão, tá, gente? Olha, eu coloquei ele em cima do mato. Só vai ver que landpad não tem como a gente colocar no meio do mato, no meio da saroba, né? Que é tecido, né? Então, o papelão eu vou trocar esse papelão, minha gente. Vou utilizar um chapatex, tá? Pessoa que trabalha no ramo de atacada aí já sabe o que é um chapatex, tá? É mais rígido ainda, tá? Falou, minha gente, ó. Agradeço aos inscritos, aos não inscritos, né? E a todos que assistem meus vídeos, né? Se gostarem dos meus vídeos e não for inscrito, tá, gente? Eu convido, né, a se inscrever no canal, tá? Será muito bem-vindo, tá? Quanto mais gente puder acompanhar meus vídeos, mais satisfeito, né? Mais alegre a gente fica, tá? Já é um prêmio pra gente, tá bom, minha gente? E meu tchau! Obrigado, gente! E até o próximo vídeo! Ainda sobrou trinta e três por cento de bateria, doze minutos! Eita nóis! Tchau! Obrigado!